Chá, tchá, 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 tchá Ô dona onça, assim que nasce Deixe a cabeça no descanso do meu peito O som tocando e nós dois fazendo fumaça Não imagine estar tranquilo de outro jeito E nós dois juntos parece que a hora não passa Ô dona onça, olha só tu ver direito Tu não vacila que isso um dia passa Assim como um trago no meu baseado Eu viajando nesses seus olhos em braço Embrazando eu vou nas curvas do seu corpo O teu jeito doce deu vontade de dropar Hoje nem eu clareando nossa bagunça E um bom drink é pra gente degustar Tô guardando esse momento na minha mente E acho melhor você fazer igual também Pois amanhã não estarei aqui presente Tô na profissão perigo atrás das notas de 100 Encha a cabeça no descanso do meu peito O som tocando e nós dois fazendo fumaça Não imagine estar tranquilo de outro jeito E nós dois juntos parece que a hora não passa Oh dona onça, olha só tu vê direito Tu não vacila que isso um dia passa Assim como um trago no meu baseado Eu viajando nesses seus olhos em braço Embrazando eu vou nas curvas do seu corpo O teu jeito doce deu vontade de dropar Hoje nem eu clareando nossa bagunça E um bom drink é pra gente degustar Tô guardando esse momento na minha mente E acho melhor você fazer igual também Pois amanhã não estarei aqui presente Tô na profissão perigo atrás das notas de 100 Deixa a cabeça no descanso do meu peito O som tocando e nós dois fazendo fumaça Não imagine estar tranquilo de outro jeito E nós dois juntos parece que a hora não passa